Fala meus queridos, firmeza! E na aula de hoje vamos falar um pouco sobre técnicas avançadas de fat cap Um pouco de traço, um pouco de efeito que esse bico maravilhoso oferece pra gente aí no grafite E antes de mais nada, quem não passou na aula de bico, de cap, dá um pulinho lá pra conferir Depois pula pra cá que vai ter um aproveitamento maior, tá? E pra todo mundo aí, o fat cap é um bico que tem uma abertura, uma passagem de tinta maior Ele proporciona um jato de tinta muito mais forte, né? Ou seja, um tipo de traço que você usa pra fazer um contorno bem fino E uma curiosidade desse bico, o efeito vai depender muito da distância que você tá aplicando A distância do spray ali com a superfície Então você pode ver, se você apertar de longe, ele vai fazer uma bola bem marcada, bem esfumaçada e maior Se você for aproximando, ele fica ali com os pontos menores, tá? O que eu quero dizer com isso? É que se você for fazer um traço de longe e automaticamente ir aproximando da superfície Ele faz um efeito caligráfico que é muito bacana Então você aperta de longe, aproxima e termina o traço, tá vendo? Ele deixa largo na parte superior e na parte inferior ali fica um traço fino O mesmo vale se você for fazer um S aqui, tá vendo? Então eu estico a lata ali de longe, marco S e conforme eu vou terminando ele Eu aproximo ali a lata de spray do muro, né? E aí o que acontece? Ele fica esse grosso pro fino Então esse efeito de caligrafia, oscilação do traço é uma parada muito legal Que a galera usa também pra dar um charme ou até mesmo pra aplicar um efeito interessante aí no contorno de grafite Outra coisa bem importante desse bico é a sua facilidade de pintura Ele é um bico que também escorre muito, tá? Porque ele libera um jato de tinta bem forte Então nesse esquema da pintura você tem que apertar e já ir preenchendo rapidamente Numa distância ali não muito próxima também da parede Então eu vou fazer um C aqui rapidinho, né? Então tá vendo? Eu risco Ele também é bem flexível, né? Pra ele liberar a tinta é bem flexível E aí eu já vou preenchendo aqui com amarelo Eu já vou preenchendo a minha letra C aqui no estilo de Troll Up e de Bomb mesmo Tá vendo? Então você vê que ele pinta rapidinho, né? Por quê? Porque ele libera mais tinta Então a galera usa muito pra pintar na rua, quer fazer o trabalho rapidão Vai lá, coloca um fat cap porque ele tem essa passagem de tinta aí maior E aí facilita pra caramba, você poupa um tempo Também o trabalho fica bem legal E aí o que acontece? Eu vou combinar aqui esse fat cap com um contorno de New York Lembra do New York? É um traço ali médio, um traço limpo e é bem indicado também pra um contorno bem exato Bico posicionado na lata aqui É o New York e tal Tô usando aquele modelinho Lego que é o amarelo, mas não muda nada, tá? Tem uma leve diferença, mas é a mesma espessura de trás Vou fazer um contorno direto, bem limpo, então tá vendo? Esse bico também, se eu quiser fazer aquele efeito de longe e depois ir aproximando a superfície Também dá um efeito de caligrafia Eu chamo de caligrafia, mas tem gente que chama de oscilação no traço Outline alterado, enfim Mas é o que eu chamo aí, né? Porque me lembra muito a caligrafia É um traço ali largo pro fino, né? Então, tá vendo? Até pra contornar Você tem uma facilidade maior Porque são bicos que tem a passagem de tinta muito mais rápida, né? Então a galera que pinta bomba usa muito Eu quis trazer um pouco desse bico aqui pra vocês darem uma utilizada Porque tem uma galera que tá com dúvida Então tô contornando aqui a letra C com New York Tá vendo? Rapidinho, um bombizinho bem básico mesmo Só uma letra e você vê que, meu, em minutos a gente já contornou aí o grafite, certo? E com o mesmo bico New York eu posso até aplicar efeito, né? Então uma lata branca aqui pra gente marcar algum ponto de brilho Então vou vir aqui na gotinha e já começo Tá vendo? Olha lá No C também Beleza! Resolvido! Então essa combinação desses dois caps O fat e o New York Cai muito bem pra quem faz troll up Então você vê só Você consegue fazer uma tag estilizada E também consegue mandar bem aí no preenchimento e no contorno do seu troll up Vou recortar uns traços que saíram errados aqui Mas na verdade isso é feito de maneira bem mais rápida na rua Aqui é só um exemplo mesmo, tá galera? E agora eu vou recapitular aqui com vocês novamente esses efeitos, né? Essas técnicas com fat aqui com a lata preta que é mais marcante Tá vendo? Então se você preencher muito de perto ela até vai escorrer mais no traço, né? E olha só, eu consigo fazer uns traços mais limpos, ó Que nem a letra A Agora se eu afasto um pouco a lata, o que acontece, ó? Viu como ele fica mais largo? Então essa técnica caligráfica, assim, esse tipo de efeito Você vai conseguir ele sempre mesclando entre a distância ali da parede e a lata de spray Então afasta um pouco, aperta, faz o seu traço Assim que você for finalizar, você encosta mais perto da parede E aí ele fica ali fininho, né? Do grosso para o fino Então é um efeito bem bacana Tá aí, galera, pra vocês explorarem Lembrando, conforme vocês for pintando na rua Vocês vão dominar essa técnica ainda mais Então tá aí, é uma dica bem rápida mesmo Mas que vai te auxiliar pra caramba Lembrando que esse bico está em torno de R$2,50 a R$3 Nas lojas que vendem spray e materiais para grafites Recomendo na 24 de maio Galeria do Rock Sub Solo Tem duas lojas lá Galera, é isso aí Fico por aqui Espero vocês na próxima aula Fiquem com Deus Falou, é nóis e tchau! 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 Tchau!